No ciclo do algodão, Campina Grande foi o segundo maior distribuidor de algodão do mundo, perdendo apenas para Liverpool na Inglaterra. E Campina Grande se modernizou, hoje em dia é a maior distribuidora de tecnologia da América Latina. E além disso, Campina Grande tem a maior festa de São João do mundo. E eu preciso ir correndo, porque eu vou pegar um trem. E nesse trem vai rolar um forró. É uma história assim, tá afim de ver? Então vem comigo. É bom, porque você encoxa ela e encaixa todo mundo. É um atrás do outro. É, tipo o trenzinho, né? Para um paulista eu estou dando torre. Mais ou menos, o que eu preciso? Dançar mais e rebolar mais. Rebolar mais. Agora foi 10. Ah, eu estou falando. E quem que é o chapéu aí, ó? Caraca, olha isso aqui, cara. Isso aqui é Campina Grande. Isso aqui é a maior festa junina do mundo, cara. Você conhece tudo aqui, não? Vixe, mas vai com isso, né? Eu queria que você me desse, se você fosse uma espécie de guia, meu, aqui. Será que você consegue? Porque eu estou por fora, não sou daqui, né? Claro, você não é daqui. Não sou, cara. Mas vai ser. E aí, o que que eu peço, hein? Porque assim, eu não... Não, você vai pedir uma adrenalina. Adrenalina? O que que é adrenalina? É muito bom, é docinho, é coisa para criança do seu tamanho. É sempre esse papo, né? Que alguém não bebe. Que é falha, tá? Vamos confiar aí. Não, mas é, ó. Isso aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Esse aqui é o docinho. Você vai beber e aspirar o copo. Tudinho, tudinho, tudinho. Que nem homem, que nem homem, que nem homem, que nem homem. Aspira o copo agora, aspira. Aspira. P***io! Não p*** esse negócio, fez o diabo, mano. Isso aqui é p***. Elba, tudo jóia, tudo bem? Diga, Oscar. Eu queria saber da possibilidade de, de repente, eu sempre quis fazer isso, dançar num show. E será que eu poderia dançar num show seu ou não? Você tem coragem? Ah, não sei. Você não tem medo de acabar com o seu show ou não? Se você comprometer o show, vou mandar uma multa para você que é cedo, tá bom? Tá bom, tá bom. Mas eu sei dançar frevo. Nossa, eu sei muito dançar frevo. Opa! Já foi no carnaval de Pernambuco? Fui, várias vezes. Nossa. Eu sou p***, é pegadinho. Para de onde, vai mostrar lá no palco, se tu sabe mesmo. Tá bom, tá bom. Tá lançado o desafio. A gente se encontra daqui a pouco, então, lá. A gente se encontra daqui a pouco. Yes! Eu quero ajudar o Oscar do CNBC para dançar com a gente. Um abraço para a rapaziada do CNBC. Muito obrigada, gente! Tô muito cansada.